Projeto comunitário Construção Sala Tolo e Escola Básica Central Beremano Memo, posto maliana, atinge 1% lima nulo. Diretor EBC Beremano Memo, de acordo Santos, até tem, Construção Basala Tolo Escola Nenian, atinge 1% lima nulo. Não espera que ele finalize a lei, não é utilizada para a atividade de aprendizagem. O projeto Ida-Nenian é 50%, 25 anos, agora é 50%. Depois de Ida-Nenian, o processo Ida-Nenian é atingir o progresso de aqui. De acordo Santos explica, atualmente a escola Ida-Nen é de sala Nen, também a vida acumula alunos atos lima ou alunos recintou. Segundo ciclo Ida-Nenian é atingir a rua, a escola Ida-Nenian. O orçamento para a construção de sala-aulas-tolo, Obrigado.